João Gomes Que quando eu não te chamo, cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante, cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes, sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Fora as cajas de sal Isso é João Gomes Duvido você de ver que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem morrer no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar lá que quando eu não te chamo, cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante, cê não quer me ligar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes, sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Estudar em mim, mulho, boy e agló No compositor moral Boralã, ateliê da voz Perfeira, pegada de rock Ai 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 Perfeira O burro e você viveu Amém